Pessoal andando aqui pela Orla da Lagoa, ó que caminheta, pássaros, aves E lá está, vou mostrar aquela árvore lá pra vocês, ó Tá distante, mas a bicha é enorme, viu? Se não me engano o nome é Vupuruvu Será que vem do urubu? Ó o urubu, ó Urubuzão, desceu da cabeça amarela Ó lá, ó, ó o tamanho da bicha, a bicha é creste, viu? E é nova ainda, hein? Criamos esse novo quadro agora, vamos filmar as árvores, plantas que vão me encontrando pelas ruas Avenidas e praças aqui da região Hoje foi dia dela Vupuruvu Se não me engano é isso mesmo, hein? Rola da Lagoa e Panamirim Rola da Lagoa